Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui em mais uma aula de português e para esse momento é importante que vocês estejam com os seguintes materiais. Vamos utilizar hoje os dois livros didáticos português, linguagens e gramática. Lápis e borracha também. Então, crianças, peço por gentileza que vocês já providenciem agora esses materiais para darmos início à nossa aula de hoje, ok? Já estou colocando aqui na telinha os slides de apresentação para a nossa aula de português de hoje. Então, vamos começar? Tá? Vamos lá. Observem os livros. Certifiquem-se dos livros a serem utilizados para a nossa aula de hoje. Português, linguagens. Observem as gravuras e escrever bem com gramática. São esses dois livros para a nossa aula de hoje. Agenda do dia. Vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade de casa. Inicialmente com o livro de português e linguagens na página 83 e 84. Em seguida, vamos para a atividade de sala, utilizando primeiramente o livro de português e linguagens nas páginas 89 e 90. Em seguida, o livro de escrever bem com gramática nas páginas 34, 35, 37, 39 e 40. E por último, a atividade de casa. Livro português e linguagens na página 91 e livro escrever bem com gramática nas páginas 36, 38 e 40. Agora sim, vamos iniciar de fato a correção da atividade de casa com o livro português e linguagens nas páginas 83 e 84. Então, crianças, já coloquem aí na página 83 do livro português e linguagens. Tenho certeza que vocês fizeram toda a atividade e acertaram tudo. Então, vamos lá. Brincando com as palavras. Primeira questão. Ah, crianças, lembrando, quero combinar com vocês o que eu falei na aula passada, na correção da tarefa de casa da aula passada. Quem for acertando a resposta, coloca um certinho de lápis ao lado da resposta. E quem de repente não acertou, apaga e conserta. Ok, crianças? Vamos lá. Letra A. Vamos responder a estas adivinhas. Vamos ver quem acertou tudo. Letra A. O que é, o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. Como assim? Exatamente. O sono. O sono. Quanto mais você perde, mais você tem, mais você fica com sono. Letra B. O que é, o que é? Zig-zag está tosendo com a boca para comer. Para mastigar não tem dente, engolir não pode ser. Perfeito, crianças. Exatamente. É a tesoura. Acertaram. Muito bem. Letra C. O que é, o que é? Na água nasce, na água cresce. Se botar na água, desaparece. Isso. O sal. Muito bem. Letra D. Letra D. O que é, o que é? Tem pernas, mas não pode andar. Exatamente. A mesa. Muito bem, crianças. Agora vamos para a questão 2. Para a resolução da cruzadinha. Vamos lá. A pergunta de número 1. Mulher nascida no Japão. Ela já está respondida. Que é a japonesa. Muito bem. Vamos para a questão 2. O item 2. Pôr em sacos. Qual é a ação de pôr em sacos? Isso. É ensacar. Ensacar é a ação de pôr em sacos. E tem 3. Aparar o pelo de animais. Que ação é essa, crianças? Exatamente. Tosar. Tosar é a ação de aparar o pelo de animais. 4. Crianças. Eu não sei no livro de vocês, mas no meu livro, veio faltando o complemento da palavra barão. No meu livro veio assim. Mulher do bar. Não é mulher do bar. É mulher do barão. Ou seja, faltou o registro das letras A, O. Faltou o registro do ão. Então, na verdade, não é bar. É barão. Então, se por acaso, no livro de vocês, veio faltando esse registro, coloquem aí de lápis do lado, no cantinho. Barão. Acrescenta o ão. Tá certo? Então, vamos lá. Mulher do barão. Isso, baronesa. Muito bem. Item 5. Quantia em dinheiro que algumas crianças recebem mensalmente dos pais. Isso é bom. Exatamente. Mesada. Perfeito. Item 6. A pessoa por quem o príncipe encantado se apaixona? Exatamente. Princesa. E fatigado. Significa cansado. Muito bem, crianças. Então, recapitulando as respostas. 1. Japonesa. 2. Ensacar. 3. Tosar. 4. Baronesa. 5. Mesada. 6. Princesa. E 7. Cansado. Agora, vamos para a atividade de sala, utilizando primeiramente o livro Português Linguagens. Páginas 89 e 90. Então, crianças, já abram aí o livro na página 89. Vamos iniciar com a leitura de um texto de curiosidade. Vamos lá. Criada como instrumento musical no fim do século XVIII pelo escocês John Hobson, a sirene foi aprimorada e batizada pelo francês Charles Delator em 1819. No Reino Unido, o som de sirenes só foi incorporado pelos bombeiros em 1964, antes de as sirenes se popularizarem veículos de emergência. Os bombeiros usavam sinos, apitos e chocalhos para abrir caminho e alertar a população. Então, percebam aí esse texto de curiosidade sobre essa situação, sobre o instrumento musical da sirene utilizada pelos bombeiros. Continuando, questão 5. No texto, há várias palavras em que há prefixos e sufixos. Crianças, esse conhecimento, inclusive, já foi ministrado em aulas anteriores, prefixos e sufixos, são palavras, são complementos utilizados em outras palavras para mudanças de significados. Que onde vão pertencer a mesma família, a palavra formada pertence a mesma família, no entanto, com significados diferentes. Vamos lá. Item A. Qual é o sufixo que se repete nessas duas palavras? Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Ok. Porque, na nossa aula de leitura de ontem, eu falei para vocês que nós temos que realizar, no mínimo, duas leituras. A primeira para conhecer e a segunda para compreender. Então, para uma melhor compreensão, vamos ler novamente. Criada como instrumento musical, no fim do século XVIII, pelo escocês John Robson, a sirene foi aprimorada e batizada pelo francês Charles de Latour em 1819. No Reino Unido, no Reino Unido, o som de sirenes só foi incorporado pelos bombeiros em 1964. Antes de a sirene se popularizar em veículos de emergência, os bombeiros usavam sinos, apitos e chocalhos para abrir caminho e alertar a população. Então, conforme a resposta, agora sim, vamos novamente aqui para a questão. Quais são as duas palavras do texto que indicam nacionalidade? Exatamente, crianças, as palavras são escocês e francês. Essas duas palavras indicam nacionalidade. E o sufixo, qual é o sufixo que se repete nessas duas palavras? Observem, na palavra escocês, tanto na palavra escocês como francês, o sufixo que se repete é ex. Então, assim, só relembrando, prefixo e sufixo. No caso aí, nós temos o sufixo, que é o complemento, é um complemento que vem no final. Ex, é um complemento que vem no final da palavra, escocês. No caso aí, o sufixo é ex. E prefixo é um complemento, é diferente, é um complemento que vem no início da palavra. E no caso aí, do sufixo, é o complemento que vem no final da palavra, ok? Então, reforçando, as duas palavras do texto que indicam nacionalidade, são escocês, que vem de Escócia, e francês, da França. E o sufixo, que se repete nessas duas palavras, que é o complemento no final da palavra, de cada palavra, é ex. E tem B, passe as duas palavras para o feminino, e depois responda. No feminino, elas são escritas com a letra S ou com a letra Z? Então, vamos colocar primeiramente, vamos passar essas duas palavras, escocesa e francês, para o feminino. Como fica, crianças? Exatamente, escocesa e francesa. As palavras, elas são escritas com a letra S ou com a letra Z? As palavras são escritas com S, observem aí, escocesa e francesa. Porém, crianças, elas, quando você, quando nós pronunciamos escocesa, francesa, observem que tem um som de Z. No entanto, nós aprendemos nas aulas passadas que, quando o S, ele está registrado entre duas vogais, ele recebe, a palavra recebe o som de Z. No caso, o S tem o som de Z. Sempre quando a letra S está entre duas vogais, sempre, 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 o som do S terá som de Z. Observem que o S na palavra escocesa, no finalzinho, esse S está entre duas vogais, a vogal E e a vogal A. Francesa, da mesma forma, a letra S está entre duas vogais, então, não esqueçam, crianças, no caso do S, entre duas vogais, terá sempre o som de Z. Será escrito com a letra S, no entanto, a pronúncia, o som, será de Z. Ok? Continuando, item C, empregando o mesmo sufixo, lembrem-se, sufixo é o complemento que vem no final da palavra. Sufixo vem no final, prefixo vem no início. Então, empregando o mesmo sufixo, que há nessas duas palavras, quando elas são passadas para o feminino, formem palavras a partir destes nomes de países. Então, conforme o exemplo do escocês, que foi passado para o feminino, ficou escocesa. No caso, aqui nessa questão, nós iremos fazer, nós vamos seguir o mesmo exemplo, utilizando também o sufixo, que é o complemento no final da palavra. Então, vamos formar palavras, no entanto, observe que quando nós colocamos o sufixo, a palavra, ela muda de sentido. Por exemplo, vamos lá, Japão, crianças, com o sufixo no final da palavra, como que fica? Exatamente, japonesa, quando você passa para o feminino, recebe o sufixo exa, portanto, mudando de sentido. Porque Japão é um substantivo próprio, e japonesa já muda de sentido. Já se refere o que? A nacionalidade que aquela pessoa recebe por ser do Japão, por ser natural do Japão. Ok, crianças? Então, fica japonesa. Portugal, como fica? Vamos passar para o feminino. Exatamente, crianças. Portuguesa. Observem mais uma vez. Quando nós passamos essa palavra para o feminino, ela recebe o sufixo exa, no final da palavra. Observem esse complemento no final da palavra. A palavra, ela continua pertencendo à mesma família, no entanto, muda de sentido. Portuguesa. China. Chinesa. Chinesa. Muito bem. Muito bem. E Líbano, passando para o feminino, recebe o sufixo exa, ficando libanesa. Muito bem, crianças. Então, recapitulando as palavras, as respostas japonesa, portuguesa, chinesa e libanesa. Observem que todas essas palavras, quando nós passamos para o feminino, elas receberam o sufixo e também mudaram o sentido da palavra. Então, vamos lá. Continuando, questão 6. A palavra musical é formada com o sufixo al, a-l. Letra A. Utilizando o sufixo al, forme outras palavras a partir de... Vamos lá. Vamos acrescentar o sufixo al, lembrando, crianças, que sufixo é o complemento que vem no final da palavra. Muito bem. Então, acrescentamos o sufixo al na palavra braço. Fica como? Exatamente. Braçal. Corpo. Fica como? Corporal. Muito bem. Educação. Acrescentando o sufixo al, educacional. E eleição? Eleitoral. Muito bem. Observe, crianças, que quando nós acrescentamos o sufixo no final da palavra, o sufixo al, nesse caso, as palavras, elas possuem sentidos diferentes. Apresenta os sentidos diferentes. Então, vamos continuar no item B. As palavras que você formou são todas escritas com l no final. Por que isso aconteceu, crianças? Exatamente. São todas escritas com l, porque o sufixo é a-l. Com l no final. Então, crianças, entenderam? Podemos continuar? Então, vamos lá. Agora, vamos utilizar o livro, o outro livro, escrever bem com gramática, a partir da página 34. Então, já peguem aí o livro, escrever bem com gramática, a partir da página 34. Vamos iniciar um novo conhecimento sobre encontros com fonotais. Então, para isso, vamos iniciar com a leitura de um texto, que tem como título A Cigarra e a Formiga. Ok, crianças? Então, vamos lá. Num dia quente de verão, uma alegre cigarra cantava enquanto a formiga trabalhava, acumulando grãos. Mas o inverno chegou, o clima piorou e os primeiros flocos de neve caíram. A cigarra, com frio e com fome, foi pedir abrigo à formiga e implorou por um pouco de comida. Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Perguntou a formiga. Não tive tempo. Passei o verão cantando. Respondeu a cigarra. Pois então, agora, vance, disse a formiga, deixando a cigarra abandonada à própria sorte. Então, crianças, vamos iniciar agora com a interpretação do texto. Primeira questão. O texto A Cigarra e a Formiga é uma receita? É uma notícia? É uma quadrinha ou uma fábula? Exatamente, crianças. Trata-se de uma fábula. Muito bem. Questão 2. Leia estas palavras retiradas do texto e observe as letras destacadas. Olhem só as palavras. Alegre, clima, grãos e trabalhava. Observem, crianças, que temos aí algumas letras destacadas. Por exemplo, alegre. As letras destacadas, gr, clima, cl, grãos, gr e trabalhava, pr. Letra A. As letras destacadas são duas vogais ou duas consoantes? Exatamente, duas consoantes. Elas estão, elas estão destacadas. As letras destacadas são consoantes que estão unidas uma à outra. Letra B. Como se chama o encontro entre essas letras destacadas? Exatamente, crianças. Encontro com sonotal. Que é exatamente o assunto que nós estaremos abordando durante essa aula. Quando nós pronunciamos encontro, logo vem ao nosso pensamento, logo vem à nossa mente, que encontro significa união, junção. E com sonotal vem de consoantes, então, logicamente, é a união, é o encontro, é a junção de duas ou mais consoantes. Que nós chamamos de encontro com sonotal. Muito bem, crianças. Continuando, letra C. Observe os encontros com sonotais destacados e complete a frase. Vamos lá. No entanto, observem a última sílaba, gré. Existe um encontro com sonotal nessa sílaba. Qual é? GR, ou seja, um encontro de duas consoantes. Observem que esse encontro dessas duas consoantes estão na mesma sílaba. Muito bem, vamos lá. Clima. Da mesma forma, está separado em sílabas. Observem que CL é o encontro. Existe um encontro das duas consoantes que também está na mesma sílaba, cli. No entanto, formiga. Observem a separação das sílabas. Das sílabas. Formiga. Observem aí as letras destacadas, as consoantes destacadas. R e M. No entanto, elas estão, esse encontro consonantal, ele existe, porém, em sílabas diferentes. Muito bem. Eles não estão, essas letras, essas consoantes, não estão na mesma sílaba. Existe um encontro, no entanto, em sílabas diferentes. E respondeu, a palavra respondeu da mesma forma, que está também separada em sílabas. No entanto, S, a letra S, está em uma sílaba e a letra P em outra sílaba. Existe o encontro das consoantes, porém, em sílabas diferentes. Vamos lá. Nas palavras clima e alegre, temos encontros consonantais na... Isso, crianças. Na mesma sílaba, como eu acabei de explicar aqui para vocês. Nas palavras formiga e respondeu, estão em sílabas o quê? Isso, diferentes. Portanto, o encontro de duas consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, recebe o nome de encontro consonantal. Encontro consonantal. Ok, crianças? Então, vamos lá. Questão 3. Retire do texto outras palavras com os encontros consonantais abaixo. FL. Olha só, retire do texto outras palavras. Então, você não vai registrar qualquer palavra. Essas palavras, elas devem ser retiradas do texto e que possuam esses encontros consonantais abaixo. Uma palavra com o encontro consonantal FL do texto. Qual é, crianças? Muito bem. Flocos. Com o encontro consonantal FR. FR, frio. Muito bem. PL. Implorou. Ótimo. E PR? Primeiros. Próprio. Muito bem, crianças. Então, recapitulando as palavras, as respostas. Plocos, frio, implorou, primeiros e próprio. Marque um X no quadrinho em que as palavras tenham esses mesmos encontros consonantais. Exatamente. Aplaudir e fraco. Muito bem. Por quê? Porque aplaudir tem o encontro consonantal PL e fraco FR. Muito bem, crianças. Perfeito. Então, continuando. Vamos agora para a ortografia AL, EL, IL, OL, UL. Vamos agora fazer a leitura de outro texto, que se trata de uma parlenda, que tem como título Puga. Puga toca flauta, perereca violão, piolho pequenininho, também toca rabecão. A Puga e o Percevejo fizeram uma combinação, de dar uma serenata debaixo do meu colchão. Então, crianças, entenderam? Vamos agora para a interpretação do texto. Primeira questão. Releia estas palavras e observe as vogais destacadas. Vamos ler as palavras. Colchão e Puga. Colchão. Qual é a letra que está destacada nessa palavra? A vogal O. E na palavra Puga? A vogal U. Letra A. Qual é a letra que aparece depois da vogal destacada? Por exemplo, na letra... Na letra, na primeira palavra, colchão. Qual é a letra que aparece depois da vogal destacada na palavra colchão? A vogal destacada na palavra colchão é O. Então, depois do O, vai ser a letra L. Muito bem. E qual é a letra que aparece depois da vogal destacada na palavra pulga? Depois do U, a letra L também. Então, nesses dois exemplos, colchão e pulga, a palavra que vem depois da vogal destacada é a letra L. Letra B. Agora, observe as letras destacadas nos quadros e complete a frase. Vamos lá. A primeira palavra, sinal. Observem que as letras destacadas nessa palavra sinal é AL, que é a junção da letra A, mais a letra L, formando A, U. As letras destacadas é L, que é a junção da vogal I, mais a letra L, farol, O, que é a junção do O, mais o L, e pulga, que é a junção da vogal U, mais L. Então, nessas palavras, temos uma vogal, seguida da letra L. Observem que todos os exemplos, sempre nós temos aí a vogal, a junção de uma vogal, mais a letra L. Muito bem. Observe, quarta questão, observe a figura. Letra A. Escreva o nome dos elementos que você observou. Vamos lá, observar a gravura, crianças. Temos aí o sol, o mar, pedras, né? Temos um farol. Olha só o farol, bem alto. Vemos nuvens, gaivotas. Então, o céu, então, vamos fazer o registro da resposta da letra A. O nome dos elementos que nós observamos na gravura. Exatamente. Farol, sol, pedras, mar, nuvens, pássaros e muro. Tem um muro aí também aparecendo. Letra B. Das palavras que você registrou, quais são escritas com A-L, E-L, I-L, O-L ou U-L? Dessas palavras que nós registramos, da letra A. Farol, sol, pedras, mar, nuvens, pássaros, muro. Quais são as que possuem alguma terminação? A-L, E-L, I-L, O-L ou U-L? Exatamente, crianças. Farol e sol. Farol que termina em O-L e sol que também termina em O-L. Com essas ortografias. Continuando, questão 5. Acrescente a letra L às palavras e forme outras. Vamos lá. A palavra fato mais L fica como... Falto. Muito bem. Acrescentando a letra L na palavra fato. Fica falto. Observe que quando nós acrescentamos apenas uma única letra, muda totalmente o sentido da palavra. A palavra fato, sem o L, é relatar fato, é um acontecimento. E como a letra L, faltou, já muda totalmente de sentido. Significa faltar. Vamos lá. Continuando, a palavra povo. A palavra voto. Acrescentando a letra L fica como... Volto. Observe também que muda totalmente, mudou totalmente o sentido da palavra. Muda totalmente o significado da palavra, acrescentando apenas uma letra. Observe como faz toda a diferença, né, crianças? Então, vamos lá. A palavra vara, acrescentando a letra L, fica varal. Então, vara é totalmente diferente de varal. Acrescentando a letra L, acrescentando a letra L, fica polvo. Polvo é população e polvo é um tipo de animal aquático. Então, crianças, cara, mas acrescentando a letra L, exatamente, fica clara. Observe que muda totalmente o sentido. Faro, acrescentando a letra L, farol. Então, também muda o sentido. Então, conclua. A letra L que você acrescentou, mudou o sentido das palavras ou não mudou o sentido das palavras? Então, você vai marcar no quadrinho a resposta correta. Qual é? Exatamente, crianças. Acrescentando a letra L, mudou totalmente o sentido das palavras. Escolha uma das palavras que você formou e escreva uma frase com ela. Essa questão é pessoal. Você pode escolher qualquer palavra que você formou, dessas que foi acrescentada a letra L, e escrever uma frase, criar uma frase. A minha frase foi, estendi a roupa no varal. Eu escolhi a palavra varal e criei uma frase com essa palavra. Estendi a roupa no varal. Vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão escolher uma palavra dessas que foi formada, acrescentando a letra L, e criar uma frase. Ok, crianças? Continuando, questão 6. Leia atentamente as palavras dos quadros a seguir. Caça, acrescentando a letra L, fica calça. Cada, acrescentando a letra L, fica calda. Cama, acrescentando a letra L, fica calçada. Observem a diferença do significado das palavras ao acrescentar apenas a letra L. Muda totalmente. Em cada quadro, qual é a diferença que existe entre as palavras crianças? Exatamente, é a presença, o acréscimo da letra L. Então, a única diferença que existe entre as palavras, no caso da escrita das palavras, é a letra L. No entanto, os significados são diferentes. Questão 7. Complete as frases. Use algumas das palavras que apareceram nos quadros da atividade anterior. Novamente, você vai completar as frases. Embaixo de cada gravura, crianças, Está aí, estão, estão registradas algumas frases. No entanto, é necessário o complemento. Então, use algumas das palavras que apareceram nos quadros da atividade anterior e complete essas frases. Então, vamos lá. A primeira gravura é proibida a caça de animais silvestres. Observem aí que tem uma plaquinha onde tem a gravura de uma arma. No entanto, tem um X em vermelho bem grande. Tem os animais ao redor que, nesse caso, a placa, a interpretação dessa placa é exatamente essa. É proibida a caça de animais. E caça é exatamente uma palavra do quadro da questão anterior. Segunda imagem, observem o carro, tem um guarda de trânsito ao lado e tem uma plaquinha, uma placa informando que é proibido que estacionar nesse local. No entanto, essa pessoa estacionou, ou seja, ela não obedeceu essa placa, ela não obedeceu essa lei, ela não obedeceu essa regra. Então, é por isso que o guarda, observem que o guardinha está multando. Por quê? Porque realmente a pessoa não agiu de forma correta. Então, é proibido estacionar sobre a calçada. Calçada é exatamente uma palavra do quadro da questão anterior. É proibido estacionar sobre a calçada. A próxima gravura, é preciso manter a... Exatamente, crianças, a calma no trânsito. Muito bem, observem aí a imagem de carros passando por um túnel e tem muita buzina, tem um viaduto, no caso, tem um caminhão passando por baixo, outros carros passando por cima do viaduto e muitos carros buzinando. Ou seja, dá a impressão que as pessoas não estão tendo muita paciência e começam a buzinar bastante. Então, é preciso manter a calma no trânsito, né? Inclusive, para evitar algumas situações, problemas. E a última imagem, nós temos aí a gravura de... Uma pessoa, uma garçonete, do lado de dentro, né? Do... Da parte do balcão. E nós estamos visualizando aí sorvete. Ela está servindo sorvete. E embaixo a frase. Você prefere... Calda, muito bem. De chocolate ou de caramelo? Então, a palavra calda, que também está no quadro da questão anterior. Então, as respostas. Calma e calda. Então, crianças, nós finalizamos a nossa aula de hoje, ok? Nossa aula de português. Fizemos a correção da atividade de casa, da aula passada. E tivemos também a atividade de sala agora, com a explicação e a resolução de alguns exercícios relacionados à atividade de casa. Observem a agenda novamente, onde está registrado as páginas da atividade de casa. E façam tudo. Eu sei que vocês vão fazer. Na próxima aula, nós vamos iniciar com a correção da atividade de casa repassada hoje. Ok, crianças? Então, eu desejo um bom final de semana para todos vocês. Fiquem bem. Se cuidem. E até a próxima aula. Um grande beijo.